Esse é o DJ Juan, o DJ Calardezé E aí mano F2Z, já dá o papo, essa aqui tá braba, explode, explode Aqui é o Pikachu, paz novinha eu vou mandar Aqui é o Pikachu, paz novinha eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer dar Então dá, então dá, então dá A porrada pra você de suar, deixa do que quiser falar Tu quer, 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 tu quer. Esse é o DJ Juan, o DJ Calardezer E aí mano F2Z, já dá o papo Essa aqui tá braba, explode, explode Aqui é o Pikachu, paz novinha eu vou mandar Aqui é o Pikachu, paz novinha eu vou mandar Tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer dar Então dá, então dá, então dá A porrada você tá sua, deixa quem quiser falar Então dá, então dá, então dá Manda pra ela, tem que ver A porrada você tá sua, deixa quem quiser falar Então dá, então dá A porrada você tá sua, deixa quem quiser falar Tenta ainda e não dá Tenta ainda e não dá Tenta, brilha da sua Tenta ainda e não dá